Next Stage Eu sabia que era errado Conheço bem o meu tocado Me apaixonar foi o meu farto Mas acreditei nessas promessas De que um dia vais deixar E comigo vais casar E olha só Nessas promessas vi mais um filho Te vejo feliz em mim, falas comigo Hoje eu percebo que Isso não é para mim Não és para mim Porque eu fui a outra Te amei todos os dias como outra Te tive as migalhas como outra Eu sabia mas não quis acreditar Mas eu fui a outra Te amei todos os dias como outra Te tive as migalhas como outra Não podia reclamar Eu sabia da existência da tua esposa Eu fui a outra Mas como? Me deixe enganar assim De amar e me esquecer de mim Eu que sou linda e completa Para ter um homem só para mim Mas me iludiei, me dediquei Achei que fez de tudo para te ter para mim Mas não te culpo não Eu pensei com o coração E olha só Nessas promessas vi mais um filho Te vejo feliz em mim, falas comigo Hoje eu percebo que Isso não é para mim Não és para mim Porque eu fui a outra Te amei todos os dias como outra Te tive as migalhas como outra Eu não podia reclamar Eu sabia da existência da tua esposa Eu fui a outra Eu sabia da existência da tua esposa Eu sabia da existência da tua esposa Eu sabia da existência da tua esposa Eu não podia reclamar Eu não podia reclamar Eu sabia da existência da tua esposa Eu não podia reclamar Eu sabia da existência da tua esposa E aí